O problema é que a cara dele ali foi a melhor E aí amigos, aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu estou trazendo aqui mais um episódio de Castle Crashers Que fazia tempo que eu não trazia aqui mais um episódio pra vocês, né? E eu estou aqui com a participação da Pandinha E aí pessoal, aqui quem fala é a Pandinha Game Então a gente vai dar continuidade de onde a gente parou aqui E Pandinha, por que tem aquele negócio ali em cima? Mas a gente tem que passar daqui, né? É, tem que passar daqui pra ir lá Beleza, então bora lá Olha, o clima aqui tá meio tenso, hein? O tempo E esse clima, a gente não tem esse trem, eu acho Será? Não tem Vamos ver Não é a pá? Não, é um negócio que faz Ué, Godenote, a gente não pegou? Não lembro Não lembro Não tá com você, né? Ali, tem que... ali, ó, não é aqui? Ah, tá, era só pra entrar Ah, era só pra ver, só Troll, né? Era só pra observar a zoeira Olha lá, ó Eita, as caveirinhas! Filhote da Pandinha Olha, olha, olha Nada disso, eu não sou caveira Esses caras observando aí Nossa, ele tirou 33 de dano Eu sou um ladrão, Godenote Eles batem na gente também Eu sou um... Sério? Eles tão batendo... Ah, eles tão batendo no esqueleto Ele tá ajudando E você achando que ele ia bater na gente? Não, eu já tava querendo aqui espancar eles Hum, hum Eu vou ser violento, então Eu sou bruto Eu quero dizer que você vai ter que levar vacina contra a raiva Não Não tô com raiva Deixa eu pegar essa maçã Ah, você vai ali... Ah, um amigo é seu, um amigo é meu Ah, esse aqui quebra Como que vai se chamar seu amigo? Vai se chamar José Claudio Nossa, que... Que tenso O meu vai ser... Sniff Sniff? Sniff Chora que nem você, então Não Sniff chora Sniff é corajoso Sniff parece que tá chorando Olha lá, Sniff Ah, verduras Vai lá, José Claudio José Claudio é mais forte Porque o seu seguro um... Uma vara de pesca O meu não O meu segura um tridente Oh, bate pra lá Sai daqui Eu tô me confundindo com você toda hora Fica com todos Eu só bato em um Beleza Deixa eu pegar aqui o dinheiro Porque dinheiro nunca é... É ruim Ah, então tá... Tá surgindo caveirinhas ali É porque a gente tem que quebrar a tumba 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 Gente, a gente tem que quebrar a tumba 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 A gente tem que encontrar alguma relíquia aqui Sim, contra tesouros Coedians e comida Ai, cara, eu sou muito cega Eu não consigo acertar o negócio aqui, mano Enxerguei Esses diamantes aqui são bem ricos em valor E beleza, pandinha Vamos lá Eu tô batendo em quê ali que eu não sei? Pandinha, deixa de ser nobre, pandinha Vai lá, ó Manda o seu Sniff atacar O meu José Cláudio é o único que tá trabalhando ali O Sniff só fica olhando Ele só ataca quando... Uh, ele cumpriu um negócio aqui, hein Uh Eu acho que tinha um pet aí Ó, espada Tô vendo se ela é boa Hum, não Deixa eu ver Não mesmo É, ela dá mais um de força Mais força não é bom, é bom Porém, não adianta... A sua dá duas de força e um de escudo Sim, então a minha é melhor ainda Uh Olha lá Olha o boss Eita José Cláudio, você foi aonde, José Cláudio? Hã, na hora do vamos ver, ele sai fora, cara Deixa a gente... Ihhh Ih, virou um esqueleto monstrão Nossa Ferrou Ai, eu levei uma porrada Eita Ih, puxei de leve Foi eu que upei? Não fui eu Não foi o Godenot Claro, né, queridinha? Sempre, né? Ah, ele me pegou, Godenot Me pegou Tá nem aí Ah, vai pegar, vai Você tem que salvar Fraca Porque eu sou rosa, né? É Seu machista Eu comecei uma maçã aqui também Porque eu sou vegetariano aqui Nossa, eles estão me metendo a porrada, cara Não, tem que dar pra mim Eu aqui arregaçando e você aí apanhando Fraca Você é um noob, cara Vou pegar todo esse dinheiro aqui também Ajude, cabra Eu te ajudei, trouxão Não, você não ajudou em nada Lógico que eu ajudei, cara Aqui, eu sinto O que é esse negócio roxo? Ah, ele tem maçã Vai lá, bokebola Não, é bola, Dragon Ball Banana Ele me deu banana Mataram o Sniff José Claudio, o que aconteceu com você? Eu vou vingar a sua morte Nossa, esses bichos estão ficando cada vez mais op Toma no ar com a sua cara aí, ó Você fala inglês então, hein? Olha ali, o cachorrão Tentando pegar o dinheiro Ele é ladrão Isso é um gato, Godenot É cachorro É um gato O gato não é feio assim Gatos nutridos Opa, tem um negócio aqui Escondido Não Obrigado, meu pintinho Aquela cara A cara dele ali Foi a melhor Acho que ele ouviu o que eu disse Ele viu assim Ele falou o quê? Ah, deixa pra mim Deixa pra você O quê, rapaz? Isso aqui é XP só pra mim Olha, olha Eu quero pá Me deu Vai pro que bola Minha cabra Até minha cabra tá batendo mais que você Ah, vai cagar Eu tô batendo bem, Godenot Deixa eu jogar Eu soco muito, cara Eu soco muito Deixa eu pegar a moedinha Moedinha, moedinha Cara, nós estamos Olha o sapinho O sapinho O sapinho faz a Um, 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 um Sapinho faz Um, 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 um Olha os neguinhos, neguinhos Nada contra Nossa senhora, peraí Peraí Vamos ter que bater nele Ele fica spawnando esses bichos Godenot Eu tô nem aí Deixa ele spawnar Que é XP Não, não Não é XP É morte, cara A gente tá quase Tem que matar primeiro Olha lá Godenot a gente tá quase zerando o jogo Você não pode deixar muito, monstro A gente se ferra, cara Deixa eu comer a frutinha Ó, ó, ó Ó Assim que se comba Ó, ó Ó Tem que ser no alto Você tem que mostrar habilidade Uhul, uhul, uhul Ó Aqui Eu não tô perdendo sangue nenhum Porque eu sou o cara Eita, pelo Cuidado que às vezes a gente se confunde E pensa que um é a um É tipo isso É, então Toda hora eu tô me confundindo Você tem que sair de perto de mim Porque você É Matamos Até caiu os pelos dele, cara Toma na sua cara O cara jogou raiz na minha cara, mano Tipo Na minha presença, hein Deixa eu ensinar como que bate Você tá muito fraca Eu quero o pá Será que você deixa, por favor? Você não sabe, panda Você tem que aprender comigo Vamos lá, ó Bora lá Que o negócio, ó Começa assim Dá Quando você percebe que tá chegando no final É quando os boss do começo Voltam a aparecer Se você acha isso Vai ter uma parte que eu nem vou contar Vai aparecer todos os boss Não, cala a boca Eu sei, filha Mentira Você não sabe Você acha que eu não conheço? Não, esse jogo é novo Ele saiu ontem Você acha que eu já não conheço esse jogo? Ai, God Ué O José Cláudio morreu O José Cláudio ali, ó Com a Katana agora José Cláudio é Samurai agora, filha Não, o José Cláudio morreu Esse é o Sniff Não, o José Cláudio não morreu Ele só foi treinar com o Sábio das Montanhas Não, o Sniff usou o anel E ficou invisível Você que é fraca Sai, para de me bater Coisa chata Não se bate mulher Bate sim Ainda tem que ser Bater na cara ainda Ó, eu sou kawaii, ó Sai, olha que gorda Eu não tenho nada Gorda e gorda Pet Eu quero, eu quero Ah Olha lá, o José Cláudio agora tomou o Ei Tomou o Ei Aquele ali é o irmão mais velho do José Cláudio Pega o God pra mim ter o meu pet também Ai Eu não, eu já tenho Eu quero o Piu Piu Sai, eu quero o Piu 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 José Cláudio tomou o Ei, filha Agora lá Nossa, seu kawaii Aquele ali é o O Cleberson Que é o irmão mais velho do José Cláudio Vamos lá Ok Vai lá, Cleberson Cleberson é um cara muito forte Só que por aí ele é muito lento Então ele nunca foi Nossa, levou uma chifrada aqui o verdinho Esferrou Olha o início aqui Ei, olha isso aqui, cara Isso é bullying Eu quero o Pão Eu quero comer o Pão pra ficar grandão também Aqui, ó Monstrão Com licença, com licença, por favor Lebro o outro também, eu acho que vai vir Arre, boa Good night, bobo Apesar que isso é ruim, né Eu não gosto Só gosto do bolo aquilo ali Tem que ser É, o franguinho Ó, a música tá começando a ficar tensa Então Clima de TT Eu acho que a gente tá chegando Toma cuidado, Pandinha Coisas Malévolas Sobrenaturais Sim Nossa senhora Vai, monstro Vai, monstro Esses monstros estão possuídos Não é possível, né Recebeu crítico na minha face, cara Your face Eu acho que seria bom você morrer, Pandinha Pra você, pra te reviver com mais sangue Mas não vai dar O monstrão não vai deixar, cara Olha que gorda Ela come tudo, velho Ela come tudo, mano Tá achando que é bambu isso aqui Eita, estou perdido Estou em Alagoinha A gente podia... Oxe Vamos lá Vamos, José Cláudio José Cláudio ficou Nossa, vou comer tudo Ai, Goldenote Ele joga pipoca que regenera a nossa... Morde, morde ele Taca fogo nele Ele joga pipoca que regenera a nossa vida Aê, boa Fica, come Ah Que pipoca mais Cadê eu? Ah Eu tô aqui batendo nela Vou comer porque eu quero regenerar a minha vida Ah, mas esse negócio de regenerar um de vida aqui Mostra que... Toma Mas ela é boss Se fosse... Eita Toma aí, chicotada Ela tá me dando... Olha o combano Olha o combano O combano sem sopa Olha o combano sem sopa Nossa, tá muito pelona agora Olha a carinha dela aí embaixo Na hora que ela desce Ela dá dano na gente Dá dano? Como assim? Não Ela sobe lá Não, na hora que ela desce Não, na hora que ela desce Entra na terra Ela dá dano Olha, viu? Não, é quando ela sobe Bora, agora eu não acho Falta pouco Olha lá, ó Viu? Ah, agora... Ah, shit Eu acho que o fogo deveria dar dano nela Porque... Poderia queimar Sim Eu acho que deveria... Ai, caramba Ela tá muito... Olha, olha que apelona Toma! Deixa eu comer tudo Dá licença Com licença Com licença Dá um pouco de manteiga, vai Nova Arena desbloqueada O José Claudio trouxe um negócio pra gente E... Eu só tenho dois E agora? Tá na hora de... Tá, né? Tá na hora de eu chegar no último ali Que eu quero saber o que vai acontecer Quando eu chegar no último Você fica full, ué Eu sou o cara bruto Ué, não quer ir, não? Beleza Mas, galera A gente vai ficar por aqui, então Porque agora temos aí a... A tromba... A tromba da... A de fazer o barulho aqui De abrir a próxima fase E se vocês gostaram, galera Deixa aquele like Se você gostou ainda mais Deixa aquele favorito Comente aí também E curta a fanpage E me sigam no Twitter Pra vocês ficarem atentos A todas as novidades do canal Agradeço a todos que assistiram Eu vou ficar por aqui, então Badia, quer deixar uma mensagem final? Quer... Quero agradecer Por mais um convite aqui do canal E, galera Não esqueça daquele like, hein? Eu conto com o apoio de todos vocês É isso aí, galera Então, até a próxima E... Ah, a gente tá... Esse daqui é uma série Pra quem é novo no canal Esse daqui é uma série Que a gente já fez vários episódios Sim Então, procura no canal aí Que tá da hora Tá da hora essa série aqui, galera Então, até a próxima Tá quase no final Por isso que eu não vou adiantar muito Então, é isso Um abraço Até a próxima E... Falou! Tchau, tchau Tchau, tchau